O mundo do Senhor, que se encurva para ver a terra Se encurva para ver a terra Se encurva para ver a terra Ele é o mundo do Senhor, que se encurva para ver o céu Se encurva para ver o céu Se encurva para ver o céu Se encurva para ver a terra A gente até entende Se encurva para ver o céu Se encurva para ver o céu Se encurva para ver o céu Não tem explicação Se encurva para ver o céu Tu é sangue maravilhoso Glorioso Se encurva para ver o céu 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 Safe ecum